Mais de 150 cadeiras de roda nos últimos 5 anos foram distribuídas pelo Rotary. Nós tivemos uma distribuição de 1.500 filtros nesse período há 2 anos atrás, principalmente nas comunidades rurais relacionadas ao tratamento de água. Tivemos distribuição de cesto básico. Tivemos a CIS, a CIS é aquele atendimento médico que se faz na comunidade do Rotary, o débil médico, enfermeiros, odontólogos, a CIS é aquele atendimento médico odontológico. E temos hoje um trabalho social voltado principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Nós temos 233 ou jovens entre crianças e adolescentes que participam na escola de futebol do Rotary. Temos 9 empresas que participam com seus funcionários e atividades esportivas relacionadas ao futebol do salão. Temos 4 igrejas, a igreja católica e 3 ideias evangélicas que participam também pelos horários definidos para a prática de futebol do salão. Temos 4 igrejas, a igreja católica e 3 ideias evangélicas que participam também pelos horários definidos. E esse ano também está completando o Rotary completando 60 anos. As mães se reclamam pelo atendimento dos psicólogos aqui em Guaduco. É preocupante quando uma escola do pódio da escola Marixa, que tem bons profissionais, encaminha uma criança com alguns problemas de saúde e lá volta porque não tem atendimento. Esse problema vem acontecendo aqui no Capos 3, no Capos 2 e na Casa Azul. Eu quero chamar a atenção dos senhores, principalmente as lideranças do prefeito. E isso não pode acontecer. Já está em uma situação tão difícil que como uma professora, uma direção, uma assistente social de uma escola que não é ligada à prefeitura, mas sim, ela é uma escola que presta o seu serviço, todo o viatório que é filantrópico, é preocupante. Eu quero que os senhores vereadores da situação conversam com o prefeito de Guaduco. Porque não pode acontecer esses casos. Com criança, com adulto já vem acontecendo, porque eu já acordei nessa casa. Espero que tenha melhorado. Mas é outra denúncia de mais de quatro pais e da minha comunidade, que eu moro, está acontecendo. E na região centro-sul, na região de Guaduco. Algumas perguntas importantes foram feitas aqui. Eu acredito que muitos deixaram de fazer porque se sentiram contemplados. Tem essa recordação, tem esse gasto mais geral. Mas seria importante para essa casa, não em sessão, mas talvez em outro momento, que ela não conversasse com a gente para dar mais detalhes dessa parte financeira, que é tão importante para que a gente possa tratar algumas questões, alguns problemas que são apresentados aqui com mais propriedade. Porque quando eu vi o orçamento, vinham também na minha cabeça aqui os problemas e os requerimentos constantes que são apresentados nessa casa. E daí, quando a gente sabe como é que é sentido, é distribuído e é gasto, fica mais fácil para que nós possamos ir no responsável daquele setor e dizer, eita, a secretária disse que tem tanto para ser gasto disso aqui. Requerimento foi feito. E aí, a população fica sabendo quando ele está chegando na porta, esses recursos. É preciso que a gente se aproprie o melhor desse orçamento, para que a gente possa, até com os requerimentos de justificar para a população, em alguns momentos que nós somos abordados. Por que é que aquele problema não foi resolvido? Todos os requerimentos que nós apresentamos aqui, eles são ligados diretamente a essa questão financeira. São setores que vão ser atendidos com esse dinheiro que é nosso, que é dos impostos, como também disse nossa secretária. Os impostos, as taxas, IPTU, tudo que nós pagamos.